A última corrida da temporada da Fórmula 1 foi sensacional. Uma hora se achava que o Alonso ia ser campeão, uma hora se achava que era o Vettel, uma hora o Alonso, uma hora o Vettel, até a penúltima volta. O maior campeão de todos os tempos da Fórmula 1 começou o dia conversando com Fernando Alonso e terminou abraçando Sebastian Vettel. Parabéns, mas tira o capacete, as pessoas querem te ver, ensinou Mikael Schumacher com sete títulos de experiência. Schumi se despediu das pistas hoje e Vettel se igualou a ele e ao argentino Juan Manuel Fandio, os únicos pilotos a conquistar três campeonatos consecutivos na história da Fórmula 1. Só que o domingo do mais jovem tricampeão de todos os tempos esteve longe de ser tranquilo. Um acidente com Bruno Senna na primeira volta tirou o brasileiro da prova e parecia ter arruinado a corrida do alemão. Vettel não abandonou e ainda passou mais quatro vezes pelos boxes no troca-troca de pneus para a pista seca ou molhada. Sempre ligado em Fernando Alonso, sétimo no grid, que depois de uma largada brilhante ia ganhando terreno com ultrapassagens ou acidentes como este entre Lewis Hamilton e Nico Hukenberg disputando a liderança. Ao deixar Felipe Massa para trás, o espanhol assumia o segundo lugar. Frase daqui, frase dali, acontece isso, o Alonso está lá, o Vettel está do outro lado, não consegui entender nada do que estava acontecendo. Massa sabia que o título para o companheiro Alonso era difícil. Abriu caminho, acabou recompensado com o terceiro lugar mais emocionante da carreira. Foi amparado por Jenson Button, vencedor que passou quase despercebido, porque o verdadeiro vencedor chegou em sexto e também chorou, sozinho, dentro do carro, ao ouvir a confirmação do título pelo rádio. Você é o campeão mundial! Você é o campeão mundial triplo, Sebastian Vettel! Você é o homem! Há três anos seguidos, a alegria veste azul. Sebastian Vettel e RBR, tricampeões do mundo. Até o pódio ficou pequeno para tanta festa. O campeão carregado nos ombros não carregou o desaforo para casa. Outras pessoas tentaram fazer de tudo para nos vencer. Coisas que nunca tentaríamos fazer e nunca tentaremos. Isso nos dificultou, mas é a maneira como fui criado. Aprendi que é preciso ser honesto, especialmente com você mesmo. O alvo Alonso, provocador, o espanhol falou que Vettel não era o maior adversário, que o carro sim é que era rápido. Nem campeão moral, nem vice-campeão por pontos. Eu me considero alguém que luta até o fim, que não se rende, e trabalha dia e noite pela minha equipe. Preferiu responder o ferrarista. Não havia mais a ser dito mesmo. É preciso saber perder sem rancor. A ganhar com alegria e simpatia, a Fórmula 1 já aprendeu. E se acostumou. Obrigado.